É o companheiro por aqui, o meu nome é o Zé, o Zé, você não deve estar atualizado aí, o indicativo, né, os nomes. Só mostrou um pouco o ID, o Zézinho. Alô, Zézinho, eu não queria atrapalhar não. Você que já está no fim, finalmente, eu também só queria fazer uma boa noitada para você, talvez você não há algum tempo aqui. Ok, é MDM, 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 foto da frente, estática e tal, lá, 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 lá. Ok, Zézinho, e o Walter, entendeu o Walter? Vamos passear?